Bom, bom dia a todos, boa tarde a todos, né? Na verdade, boa noite a todos. Eu queria dar aí as boas-vindas a todos vocês para a reunião clínica do setor de terapia intensiva aqui da Escola Paulista de Medicina. É um prazer enorme a gente reiniciar as nossas reuniões clínicas com o doutor Fabiano Molim de Moraes, né? Que é médico neurologista aqui do Departamento de Neurologia da nossa escola, mestre doutor aqui pela nossa escola. Mas mais do que isso, né? Fabiano é um parceiro aqui do nosso neurointensivismo, está sempre nos ajudando na condução dos casos neurológicos da nossa UTI e tem contribuído muito com o seu conhecimento para a formação, obviamente, dos residentes da Neurologia, mas muito também para os residentes da Medicina Intensiva. Então, é um prazer enorme para nós sempre contarmos com o Fabiano, ele contribui muito com tudo que a gente faz aqui dentro e hoje ele vai trazer aí um year in review para nós, atualizações em neurointensivismo. Muito obrigado, Fabiano, pela sua disposição de inaugurar aí as nossas reuniões clínicas de 2020 e 2. É um privilégio, Flávio. Obrigado, obrigado pela parceria, obrigado pelo privilégio da gente compartilhar a Unidade Intensiva com vocês e ter esse ganho múltiplo, né? Então, eu acho que, felizmente, essa parceria é uma soma de ganhos de ambos os lados e os residentes ganham, os pacientes ganham e, para mim, é um prazer estar aqui e compartilhar um pouquinho do que aconteceu no ano passado. E é interessante porque a gente normalmente não para para pensar na literatura no ano, né? Então, ainda mais nesses anos tão estranhos como a gente tem tido pós-Covid. Então, foi interessante tentar discernir. Eu estou ouvindo um barulho de fundo aí, não sei se tem o microfone. Tem o José Eduardo que estava pronto, acho que agora está pronto. Então, esses anos depois do Covid têm sido estranhos, né? Então, o ano passa rápido, o plantão passa devagar, a gente tem tido uma certa dissonância temporal. Então, retrospectivamente, olhar para 2021 e ver o que saiu foi estranho, porque, caramba, isso é em 2021, eu achei que era muito mais antigo. Caramba, isso é muito mais antigo que eu achei que era em 2021. Então, eu queria agradecer também a todo mundo do nosso grupo da Neurologica, o João, a Dani, Gisele, o Raul, todos os felons que foram me ajudando também, a cada um, com a sua perspectiva, a pegar artigos que, para eles, impactaram esse ano que passou. Eu organizei de uma forma bem simples, mas eu acho que com uma provisão para mim lógica, mas eu queria que, por favor, quem tivesse dúvida, quem quisesse comentar alguma coisa em cada tema ou cada slide, ficasse à vontade. A gente não precisa, obrigatoriamente, ou pelo menos eu não me incomodo, se alguém quiser interromper no meio e perguntar especificamente sobre um detalhe, um assunto. São muitos artigos, claro, no ano todo, então eu acho que não faz sentido eu ficar falando de 80, 90 artigos, eu peguei aqueles que eu achei que impactaram mais a nossa rotina, ou que tem a promessa de impactar no futuro. Então, eu quis terminar também pensando um pouco para frente, que eu acho que isso é uma coisa também interessante, porque, felizmente, tem muita coisa de bom que nos espera aqui. Começando pelo começo, como médico, eu acho que a gente sempre pensa no anamnésio e no exame neurológico como contribuintes, como parceiros aí na avaliação, mesmo na neurointensivismo a gente podendo contar hoje por múltiplos testes, a gente sabe que a gente depende do exame neurológico, do exame físico para nos ajudar. Esse artigo, é um artigo do ano passado, bem interessante, que ele pegou 400 casos na Alemanha de pacientes em coma sem origem determinada e ele foi avaliando, naquele exame neurológico meio tradicional da UTI, quais realmente achados que me ajudavam a localizar, ou melhor, e fazer a hipótese de uma doença ou de uma patologia que localizaria o paciente num quadro não obrigatoriamente metabólico, mas talvez no OVC, no OVCH, ou alguma lesão intracraniana. Então, aqui, na verdade, é a lista da parte que ele avaliou. É muito próximo do que a gente faz no dia a dia, é muito próximo da escala 4, e o interessante é que ele foi avaliar, então, qual desses sinais que ajudavam na prática. E aí ele mostrou que esse exame, apesar de extenso e interessante, você perdia pouca insensibilidade, especificidade, quando você resumia ele a itens mais objetivos. E aí é só um panorama do artigo, e aí fica à vontade, está aqui o título do artigo, a referência, mas quem quiser também, no final, vai ter meu contato, me pede que eu mando. O interessante é que ele mostrou que você resumir o exame neurológico para pacientes que têm coma sem etilogia determinada, as pupilas ao olhar e as pernas aos pés, literalmente, em busca de sinais de liberação piramidal, foram os melhores sinais, ou a melhor parte do exame que permitiu a hormonacurácea para a gente. Então, é só para mostrar nessa tabela aqui que ele perde um pouco em sensibilidade ao resumir todo esse exame que nós estamos vendo aos quatro, mas ganha especificidade. Então, é uma troca razoável e que pode guiar um pouquinho. Então, ele até brinca, olha a pupila, olha para onde olha e olha o pé. Bem simples de lembrar, bem fácil de ajustar. E o interessante, por mais que seja um competente, o exame neurológico, você vê que nem acessibilidade nem especificidade são perfeitas. E é por isso que a gente usa o exame neurológico, mas não se contenta ao exame neurológico quando a gente tem essas hipóteses de origem central. E aí a gente vai para a tomografia, vai para a ressonância, vai para o encefalo e para o líquor, exatamente porque cada um deles, dentro do seu limite, vai agregando. O exame ajuda demais, mas o exame não é suficiente. Mas aqui é um artigo interessante, que eu acho que reforça a importância, apesar da evolução dos exames complementares, que o exame ainda pode contribuir bastante, e até de forma mais objetiva, usando pupila, desvio ocular e liberação pela unidão. Uma outra parte fundamental da nossa prática mede a anamnese. Então mesmo no UTI, o paciente entubado, etc., a anamnese importa especialmente entre nós. Esse artigo do Idkis, o Idkis, eu acho que a maioria conhece, do antiricilismo, ele é literalmente o Papa, ele foi o chefe da Neuroquid, qualquer editor-chefe durante muitos anos, e hoje ele tem publicado quase artigos que mostram a arte por trás da ciência. E esse é um artigo dele, onde ele tenta ajudar a gente a comunicar entre plantões, ou na recepção do paciente para a UTI, ou na alta da UTI, para a enfermaria, o paciente, a partir desse acrônimo do Thelman. E o que ele fala é, o que ele pede é, não vamos desperdiçar essa oportunidade objetiva de passar o importante, ou de receber o importante, num paciente que chega, num paciente que está sendo passado no plantão da UTI, ou num paciente que sai da UTI para a enfermaria. E aí ele faz isso no sentido de explicar para quem recebe as informações. O tempo, como é que isso evoluiu, o resumo no sentido de essence, de ser o objetivo, as alterações laboratoriais, todas as intervenções de manutenção de vidro importantes, que manejam o específico e o que esperar. E isso, e aí ele vai mostrando, por exemplo, para a gente evitar termos inespecíficos, ah, o paciente está meio obnubilado, a gente já falou isso várias vezes, obnubilado não quer dizer nada, então vamos evitar termos, ah, tomo está meio feio, não, mas o que é tomo feio? Não, por favor, vamos ser mais específicos. Então, inclusive, esse subtítulo dele, The Anatomy of Misunderstanding, tem outros artigos, tanto da intensiva quanto da emergência, que usam esse mesmo subtítulo, porque, literalmente, a gente consegue mapear em que momento se perdeu, e a gente sabe que muitas hiatrogenias são causadas por essa quebra de informação da passagem do plantão da recepção do paciente, ou da alta do paciente para a enfermaria. Começando agora, diretamente, mais na minha UTI, dois artigos muito interessantes sobre Guilhambarrê. A gente está com dois pacientes na nossa UTI, né, agora com Guilhambarrê de formas graves, os dois com formas axonais, uma forma axonal motora, mamã, e a outra motora sensitiva, amsan. E aí, os dois suscitaram essa dúvida, que felizmente, ano passado, a gente teve uma resposta, pelo menos, parcial. O que foi esse trabalho? Foi a avaliação se valia a pena repetir a imunoglobulina para os pacientes, exatamente como a gente tem hoje. Pacientes que eu fiz a imuno e eu não vi, praticamente, benefício, exceto a parada da progressão, mas são pacientes com uma força grau 1, grau 2, e que eu não vejo melhora. Vale a pena repetir a imunoglobulina 14 ou 21 dias depois de quando eu parei? E o trabalho mostrou que não. Então, essa primeira tabela aqui à esquerda é só para falar de uma escala de prognóstico chamado Erasmus, que talvez a gente fale pouco, mas ela é bem competente, tá? E ela é muito simples, ela valida se teve diarreia precedente ou não, porque aqui o danadinho do Cg Juni tem importância, porque ele tem mais relação direta com a forma axonal, então o Cg Juni é importante pela diarreia, porque ele vai dar uma forma mais grave, por isso que pontua. E aqui, o MRC é aquela escala de força que todos nós usamos, aquela força que vai de 0 a 5, e aí o que ele mostra? O que ele avalia aqui? Então, aqui ele avalia a pontuação que vai de 0 a 60, e só para mostrar como é que é essa pontuação, bem simples. Pronto, foi. Então, olha que interessante, ele avalia 6 membros musculares, abdução dos membros superiores, flexão do cotovelo, extensão do pulso, flexão da coxa, extensão do joelho e 2 flexão, e a gente avalia de 0 a 5 em cada membro. Então, 6 grupos, bilateralmente, 10,5 de cada, e vou de 0 a 60. E aí, voltando um pouquinho, você pontua de acordo, e naturalmente, quanto menos você pontua, mais grave o paciente. Foi essa escala que ele usou para avaliar o benefício em 6 meses desse uso. E, infelizmente, nada. Nenhuma análise de subgrupo, o que a gente chama de análise de sensibilidade, mostrou-se benéfico grosseiramente na repetição. Pelo contrário, a gente acabou, na verdade, só tendo mais efeitos adversos. Então, nos pacientes que repetiram, a gente teve 35% de efeitos adversos, e 16% do grupo que não recebeu a segunda dose, no grupo placebo. Então, foi uma diferença estatisticamente significativa, clinicamente significativa, sem o benefício nem estatístico nem clínico para a repetição. Então, a priori, a gente não tem indicação de repetir a ulubulina ou progredir para plasma férise na nossa melhor evidência. Teve um trabalho em 2020, então eu coloquei aqui em 2020, mas que trouxe talvez um caveat interessante, que eles repetiram o imuno para aqueles que tinham ressonância de plexo-mongo-sacro com captação de contraste na ressonância. Ou seja, que pareciam ainda ter quebra de barreira e, portanto, parecia ter atividade. Esse trabalho não teve placebo, foi um trabalho de inscrição de série de casos, então talvez a gente, entre aspas, não repita para todo mundo, mas possa ser que daqui a pouquinho, talvez em 2022, nessa próxima aula do ano que vem, a gente pode ter esse detalhe acrescido para que talvez a gente selecione melhor em quem repetir. Mas, bem grosseiramente, o trabalho mostrou um trabalho grande, considerando o cuidado, quase 100 pacientes, mostrando que não valeu a pena repetir a imunocombulina. Do mesmo jeito, tratar pacientes com Guillain-Barré leve, e aí qual é o conceito de Guillain-Barré leve, é se eu ando. Então, na neurologia isso é muito claro, desde a década de 70, Guillain-Barré eu trato com imunoplasma férise se ele deixa de andar. Isso é um critério que a gente usa até hoje. E esse trabalho foi um trabalho interessante da JNNP, mostrando que o que eu ganho usando imunoglobulina para pacientes leves? E aqui o gráfico da esquerda ajuda a mostrar isso. Eu antecipo a melhora, então o pico dos pacientes acaba chegando em três meses, mas em seis meses está todo mundo igual. Então, na prática, do ponto de vista de assistência, de serviço ou até de um cuidado público, esses pacientes não se beneficiariam, beneficiariam a médio prazo da repetição da imunoglobulina, na verdade, nem repetição, desculpa, do tratamento da imunoglobulina, e poderiam ter só um apoio e só esse cuidado. Na verdade, esse trabalho, de novo, reforça aquela indicação desde a década de 70, 80 que a gente tem, desde que esse tratamento começou a ser sugerido para o tratamento da imunoglobulina. E aqui é só para mostrar o shift analysis, que a gente não teve diferença, na verdade, estatística entre os grupos tratados e não tratados. Isso em seis meses, tá? Quando a gente corta aqui para três meses, para 90 dias, a gente vê que teve diferença, mas em seis meses essa diferença vai por aqui abaixo. Então, de novo, individualiza, mas sabe que, do ponto de vista de indicação, essa indicação deve ser restrita a poucos pacientes. Saindo agora do Guillain-Barré e indo para o TI de forma mais direta, especialmente numa situação de AVC hemorrágico, que acaba sendo uma angústia. Então, eu tenho um paciente com FA e esse paciente faz um AVCH, independente se por descrasia sanguínea pela anticoagulação, se por hipertensão ou amiloide. A gente fica muito angustiado, mesmo com o FA, de voltar o anticoagulante para esses pacientes, imaginando que eu vou aumentar muito o risco dele sangrar a partir do retorno. E esses dois trabalhos, o primeiro na Inglaterra e o segundo na Holanda, mostraram que não. Então, o retorno em até 90 dias da anticoagulação, seja do AX, seja da Farina, para os pacientes com FA, mostra o mesmo risco de sangramento para o AVCH com FA do que aqueles que não retornaram. E, naturalmente, aqueles que não retornaram tiveram muito mais isquemia, seja cerebral, seja de outros territórios. Então, é só para mostrar, isso é uma tendência na neurologia, que a gente tem cada vez menos indicações de não anticoagular. O benefício continua se mostrando real, especialmente com os do AX, nesses pacientes melhor escolhidos. Então, é só para mostrar essa tendência. De novo, foram trabalhos de não inferioridade, não foram os trabalhos de superioridade, isso faz diferença na hora que você desenha o estudo, mas foram trabalhos que mostraram que a gente não ganhou ao suspender, não. Pelo contrário, parece que a gente perdeu ao suspender a anticoagulação desses pacientes, mesmo naqueles que sangrou. O interessante é que o retorno da anticoagulação foi um pouco tardio, foi lá para 30, 60, 90 dias. Uma outra coisa interessante de AVC, de neuroemergência e de neuroTI, foi, na verdade, dois trabalhos, o New England e o JAMA, trabalhos, um nos Estados Unidos e outro em Berlim, mostrando o uso daquelas ambulâncias com tomografia dentro da ambulância e com a trombólise endovenosa sendo feita na própria ambulância. E os dois trabalhos foram bem positivos, e aqui, positivos até demais, entre aspas. Então, esse primeiro trabalho do New England, 55% das pessoas com AVC tiveram um ranking menor que 2, o que é muito bom, né? Então, assim, mais da metade tiveram sua independência restabelecida, o que foi 40, 44% dos pacientes que foram submetidos a trombólise já no pronto-socorro, né? Então, essa precocidade da trombólise faz diferença. Foram outros trabalhos distintos, esse trabalho do New England americano, o trabalho do JAMA em Berlim, esse trabalho americano teve várias cidades diferentes, interessante que foram cidades, inclusive, com perfis diferentes, então, a gente teve Dianópolis, a gente teve Memphis, a gente teve Boston, a gente teve Nova York, então, cidades bem distintas e que mostraram o mesmo benefício. De Berlim, não. Berlim é grande, Berlim tem vários centros também, mas foi uma cidade única, mostrando que, para variar, essa precocidade ajuda e que a tomo da ambulância parece ser competente para nos ajudar nessa decisão e na precocidade. A diferença de tempo da trombólise da ambulância para a emergência foi de meia hora e a gente sabe o quanto tempo, quantos neurônios significam meia hora de diferença, é bastante curto. Então, é um dado a mais aí para que a gente entenda a precocidade das intervenções. Um outro relacionado já aí à trombectomia, foram dois trabalhos que avaliaram se, mesmo com a trombectomia, vale a pena trombolizar. Então, será que não vale a pena pular? Por isso que o artigo, inclusive, chama Skip, de pular mesmo. Será que não vale a pena pular a trombólise venosa para ir direto para a trombectomia? Do mesmo jeitinho, esses trabalhos foram basicamente de não inferioridade e eles não conseguiram mostrar, entre aspas, que valia a pena pular. E, na verdade, tiveram vários objetivos secundários que foram melhor nos pacientes trombolizados. Então, quantos por cento dos pacientes que estavam com stop de N1 na tomografia de entrada que, quando eu cheguei para a arteriografia, já tinham recanalizado? Eu tinha quatro vezes mais pacientes do grupo trombolizado do que não trombolizado. Claro que esse quatro vezes engana. Subiu de 2% para 8%. Mas, de novo, são quatro vezes mais ou tem uma diferença insignificativa. Teve uma diferença pequena de tempo de internação. Então, parece que, entre aspas, a trombolise ainda não perdeu o seu papel e talvez nem perca. Talvez a gente precise dela mesmo daqui para frente para ter esse benefício máximo que a gente sabe que funciona e que tem nesse cuidado dos pacientes com a DC. Falando na trombectomia, a gente teve mais uma decepção entre aspas, esse ano, que foi mais um trial randomizado mostrando que a trombectomia de basilar não mostrou-se, de novo, dentro das limitações de cada trabalho da metodologia, benefício quando comparado ao tratamento clínico. Ou só a trombolise venosa química comparado com a química mais a mecânica. Tem várias críticas a todos esses trabalhos e, é claro, quando a gente acha um resultado de um artigo que você gostaria que fosse positivo e negativo, aí que a gente se junta para entender o que a gente pode fazer metodologicamente para melhorar. Foi assim com o FOPE, foi assim com a trombectomia, em cerebral média ter carotídeo e para M2, que a gente sabe também do sub-benefício, mas para a basilarida a gente não se envolveu, a gente não aprendeu, entre aspas, qual é esse melhor paciente, qual é esse melhor timing. Então, é mais um trabalho, a gente teve o BEST, a gente teve o BASICS, tem outro trabalho agora, chinês em andamento, que pegou pacientes com menos tempo de AVC, de rebaixamento, então, está tentando refinar isso, mas, infelizmente, já são dois trabalhos analisados que mostram que não há benefício. O que é estranho, e a gente sofre um pouquinho desse resultado, porque a gente vê na prática benefício, você pega um paciente com eleite de 30, 35, 40, às vezes, aquele eleite máximo, o paciente está praticamente em morte encefálica, você vai para a trombectomia, às vezes, com 16, 18 horas, e esse paciente sai com eleite de 1, 2 da UTI, e aí, de repente, você não consegue replicar esse no trial. Então, exatamente porque a maioria das pessoas que trabalham com emergência UTI sabe que já viu um ou dois casos milagrosos de base lá, é que a gente insiste, entre aspas, nesses trabalhos para que a gente possa refinar, a partir daí, esses estudos, para que a gente possa fazer estudos melhores e mostrar de verdade para que paciente a gente possa beneficiar. Mas aqui, para mostrar de novo, uma análise sensibilidade de subgrupos para mostrar que, puxa vida, tem uma tendência para terapia do vascular, mas assim, todos eles cruzam, todos eles têm um intervalo de confiança muito grande, então a gente não pode dizer muita coisa ainda. Outra coisa na relação da trombectomia, e é totalmente direcionada ao UTI, isso aqui é bem importante e bonito da gente reforçar. No cuidado AVC, é muito comum todo mundo se importar com a trombose venosa, se importar com as contraindicações, se importar com as indicações, com a trombectomia, é o resilient, é o extend, tudo isso é lindo, e a gente esquece às vezes do básico, a gente esquece do mínimo. E aí, esse trabalho é só um dos vários, tá? Então, esse aqui é de 2021, mas teve 2020, já tem 2022, de janeiro, já teve 2019, prestar atenção na PA imediata após trombectomia importa demais, tá? E esse trabalho, e esse gráfico, um gráfico que resume bem o trabalho, que é o seguinte, então só para facilitar, porque está um pouquinho difícil de ver. aqui é o ranking, tá? Então, ranking zero, dois e quatro, né? Então, na verdade, a chance de eu chegar próximo desse ranking ideal, e aqui embaixo é a pressão sistólica mínima e a pressão sistólica média nesse cuidado do paciente. E aí, olha que interessante, né? A gente tem uma menor redução de incapacidades, ou seja, maior chance de permitir que esse paciente chegue no melhor desfecho se eu permito uma normotensão. Então, eu não vou permitir nem hipotensão e nenhuma hipertensão. A curva inú, acaba sendo a curva inú, a curva básica da medicina como um todo, a gente tem um ponto ideal. Mas é interessante lembrar que na pós-trombectomia isso é muito importante, porque a gente sabe que a hipotensão grave ou a hipertensão podem tanto piorar a isquemia que você tentou resolver a área de penúmbra contra a humectomia, quanto na hipertensão fazer a transformação hemorrágica e jogar esse benefício por água abaixo. Esse pezinho aqui que não foi significativo é da diferença entre os dois grupos que foi aqueles que tiveram tisse, que é o grau de abertura na arteriografia positivo e negativo. Então, ele está mostrando que, olha que interessante, então, apesar de não ser essa recomendação, a gente acaba recomendando níveis pressóricos mais altos para aqueles que não reperfundiram bem. Na prática, a gente sabe que tanto a hiper grave a alta demais quanto a hipo é prejudicial nos dois grupos. Os que abriram bem o vaso ocluído como aqueles que não abriram tão bem. Então, aqui é uma dica reforçando o papel da UTI, esse aspecto mais básico e que é fundamental aqui também. Aqui, já migrando um pouquinho para um outro AVC e aqui já mostrando algo que, felizmente, inclusive hoje, a gente tem dois casos, um lá na reta grave no plano de socorro e um na nossa UTI, de uma paciente que está usando no RINONI agora para a fase espasmo. O protocolo que a gente usa é um protocolo com baixa evidência, até porque a HSA é uma doença de difícil estudo na randomização e na construção de um N grande para que você consiga grandes trials. Mas o fato é que a gente está construindo essa evidência e esse é para mostrar um dado rico e que também a gente vê na prática, que é o seguinte, o gráfico da esquerda é para mostrar a dose de norepinefrina e a PA média que eu induzi nos pacientes com isquemia cerebral tardia, seja no grupo que usou só hipertensão arterial pela norepinefrina ou aquele que usou hipertensão e o RINONI. E é só para mostrar que tem uso de RINONI, como ele tem efeito em cronotrópico, acaba tendo hipotensão, então a gente sabe que a gente precisa aumentar a norepinefrina. Mas olha que fantástico e olha que interessante, quando você olha em seis meses, o único fator de realmente impacto nesses pacientes com DCI, com isquemia cerebral tardia, foi o uso do RINONI com uma redução de 72%, é grande, então é um impacto bem positivo, foi basicamente a única das variáveis relacionadas ao melhor desfecho. Isso é importante porque a gente usa na prática e a gente via benefícios como a gente viu hoje, por exemplo, com paciente que o Doppler melhora, clinicamente a gente não pode ver porque ela está sedada, mas você vê vários benefícios clínicos e sonográficos e a gente tinha dificuldade de mostrar isso clinicamente, cientificamente e aqui está o primeiro passo. Puxando a sardinha agora para o nosso serviço, então aqui reforçando o quão benéfico é para todo mundo esse casamento, UTI e neurologia, esse trabalho foi feito aqui na nossa UTI, NeuroTI, foi capitaneado pela Carol sob a exposição da Gisele e mostra algo bonito que é um trabalho feito aqui, trabalho publicado no PIT Qualquer, que mostra tanto o protocolo que a gente usa, que é esse protocolo de Vancouver, que é aquela, tem uma evidência clínica ou radiográfica ou sonográfica que faz espasmo, presumo ser sintomático a partir disso, induz hipertensão, checo qual parâmetro o Z para dizer que ele é sintomático, subo a pressão arterial sistólica até 160, depois 180, 200, 220, não conseguir atingir no alvo de melhora sintomática, inicio no rinone, 0,75 microclamas, faço bônus, 0,102, 0,75, 1,125. É só essa revisão que está escrito aqui à direita, mas o que a Carol mostrou que foi super legal é que há uma mudança no Doppler, clara, especialmente na introdução do rinone, com redução da velocidade, então a gente vê no Doppler, ou seja, a gente tem no Doppler a capacidade dinâmica de avaliar o impacto dessa droga, que ao inibir a fosfodiesterase permite essa vasodilatação e melhora tanto clinicamente como sonograficamente, reduzindo a velocidade média desses pacientes. Então é um protocolo que a gente vê que felizmente tem sido reforçado na literatura, como o último artigo mostrou, e que a gente tem no Doppler, e olha que privilégio, a gente mostrou isso, o nosso serviço mostrou isso, que o Doppler é competente para esse acompanhamento. Da mesma maneira, e aqui é de 2021 também, mas aqui é um chamado a todo mundo que tem interesse em fazer pesquisa no nosso serviço da UTI, da UTI, porque tem uma droga na neurologia que é absurdamente subestimada, que é o silostazol, então eu queria fazer uma provocação para todo mundo aqui que quer fazer uma pesquisa, não sabe bem o que fazer, tem um trabalho fácil de fazer, e a gente tem praticamente certeza que vai ser positivo no melhor sentido de relevância clínica, que é o acréscimo de silostazol nos pacientes com HSA para impedir vários desfechos, inclusive isquemia cerebral tardia, e que infelizmente os únicos trabalhos são japoneses. A gente tem um trabalho que está em andamento aqui nos Estados Unidos, mas esse é um tipo de trabalho, e o trabalho é o quê? Você introduz nemotipina, e aí quando você fecha, oclui o aneurismo arrupido, você acrescenta o silostazol 100 de 12 em 12, e você acompanha vários desfechos primários e secundários desse paciente. Olha que interessante, essa revisão, essa meta-análise, na verdade, mostrou que até hoje, tirando a nemodipina, de todas as drogas até hoje testadas, independente aí, entre aspas, de qual país, etc., a única que parece impactar é o silostazol, e infelizmente no Ocidente, vamos dizer assim, a gente não tem esse trabalho feito. Então, o trabalho que está na mão, o número de pacientes com HSA que a gente tem aqui é absurdo, e o mecanismo é por esse mecanismo antiplaquetário e fosfodiesterase, que parece ter uma relevância gigantesca nesses pacientes, quando a gente acaba intervindo pós-fechamento. Então, e a gente sabe que é um antiagregante dos mais seguros, então isso é bem interessante e está aí uma provocação do bem para quem tiver vontade de pesquisar. Essa droga parece ser, felizmente, muito mais rica e, infelizmente, muito menos estudada do que deveria para vários desfechos, seja na população ambulatorial e na população geral, mas também na LUTI. Então, aqui, só uma provocação de 2021, mostrando que, olha, os dados estão aí. a introdução da sua tese já está aqui. Você só precisa desenhar os métodos e a gente desenha junto com o meu prazer do mundo depois para mostrar que, felizmente, dá grega-se. E aqui, mudando um pouquinho neuromuscular, AVC, para falar um pouquinho do COVID, para falar um pouquinho dessas consequências do COVID, dessas consequências neurológicas a curto e longo prazo do COVID. O mecanismo agora parece estar relativamente melhor explicado, especialmente nessa forma mais aguda. Então, a gente tem aí pelo menos três mecanismos distintos, uma ativação imune, inclusive da micrógrima intracraniana, e aí aqui está uma dica interessante, porque essa sequela cognitiva após-COVID parece micrógrima ativada, como é a mesma coisa que acontece na fibromialgia, na depressão, nas doenças inflamatórias sistêmicas, mesmo sem comentimento intracranianológico. Então, a micrógrima ativada, como acontece na obesidade, como acontece no sedentarismo, parece o grande componente desse prejuízo cognitivo. Mas a gente sabe também que a gente vai ter essa endoteliopatia com as alterações vasculares a curto prazo, mas essa ativação imune com a ativação da glia, mas também com agressão direta à neurônio, prejudicando os pacientes e levando tanto a curto ou longo prazo aos desfejos. Então, a gente já entendeu que tem dois componentes aqui muito claros, que é esse endotelio doente e essa inflamação mantida. É isso que parece ser o grande problema, o grande prejuízo, a grande agressão. Claro que o papel do astrócito, da glia e etc., nisso a gente vai refinar com o tempo, mas isso é interessante até para a gente pensar em estudos ou em que intervenção fazer a curta e longo prazo dos pacientes para o benefício, entendendo que essas alterações vão ter mecanismos distintos e que a gente vai ter que abordar eles também, provavelmente de um bundle of care e de várias perspectivas para poder fazer a diferença nos pacientes. E aqui, falando um pouquinho de DCE, já que a gente acabou comentando, falando de algo que hoje é futuro, mas eu tenho certeza que quando virar presente vai ser uma coisa muito presente na nossa vida, que é uma coisa que se você não ouviu você vai ouvir falar demais a partir de agora e vai ser cada vez mais rotina a nossa prática que é o neurofilamento leve, o NFL. O neurofilamento leve daqui a muito pouco tempo vai ser o VHS da neurologia, vai ser o mínimo do mínimo do mínimo para prolificar tudo. Esse trabalho foi com o DCE para mostrar que também no DCE a dosagem sérica do NFL que constitui junto com a proteína tal aqueles tubuluzinhos, microtúbulos, que a gente acaba usando como base para o transporte das organelas, o nível cérico e licórico do neurofilamento leve são muito competentes para predizer prognóstico de encefalopatia hipoxisquênica pós-parada, evolução de Alzheimer, evolução de esclose múltipla, evolução de Parkinson, evolução de meningite bacteriana, publicação da Scientific Reports recente também, em 2022. Então é para mostrar que esse danadinho parece ser esse marcador cérebro inespecífico, mas claro, de agressão cerebral com uma capacidade prognosticadora muito interessante. E aqui é para mostrar que usando o Glass do Outcome Scale, eu sei que está um pouquinho poluído aqui, mas essa linha da curva ROC roxa é do neurofilamento leve, mostrando que quando você compara com tal, compara com S sem B, que tem a ver com astrócito, quando você vê o GFAP, que é a GFAP, que tem a ver com ativação glial, o neurofilamento leve é a melhor proteína preditora desse prognóstico, com uma área sobre a curva muito rica, maior que 0,8 para a predição de prognóstico no TCE. Então, é uma dica que junta duas informações legais aqui, a produtivação do TCE com biomarcadores séricos, mas também lembrar desse danadinho, a NFL, para quem gosta de futebol americano, fica fácil de lembrar, mas o NFL vai virar a rotina, já é fora do Brasil, mas quando chegar aqui vai realmente ser algo muito comum no ambulatório, no pronto-socorro e na UTI também. E aqui, falando de uma iniciativa muito interessante, que a professora Gisele é uma das coordenadoras mundiais, que é essa iniciativa da Neurocritical Care do Kiwi Combo. Então, para quem gosta do assunto, para quem lê os melhores artigos sobre o Kiwi Combo, sobre intervenções, o site da Neurocritical Care está muito rico, esse é o site, se você botar aqui o incômodo no Google, você acha, tem aqui, como está mostrando para pacientes e para os health care providers, tem muita informação boa, nós vamos ter agora, dia 22 de março, outro encontro deles, é gratuito, é só se inscrever, a qualidade está incrível, muito boa, mas eu queria mostrar um desses artigos que construíram para essa iniciativa feita no passado, para dar uma revisão, por exemplo, de intervenções para restaurar a consciência, que tem tudo a ver com a nossa prática no dia a dia da UTI. Olha que interessante, é um artigo muito legal e claro que não dá para escutá-lo aqui, nem seria o papel, mas para quem tem interesse, esses artigos são todos gratuitos, tudo que está daqui como campanha é gratuito, mas olha que resumo rico aí, o farmacológico, das várias maneiras diferentes, dopaminérgico, quando a gente dá levodopa, ou a gente dá ritalina, noradrenérgico, quando a gente dá ritalina, serotoninérgico, aqueles trabalhos antigos, por exemplo, com os inibidores de recaptação, apesar de a gente saber hoje que a evidência para isso está baixa, o gabaérgico, com o zolpidem, então, teoricamente, a literatura que fala que 5% dos pacientes respondem ao que eles chamam de zolpidem test, então você faz o teste com o zolpidem e acorda depois, eu nunca vi 5%, acho que 5% é muito, mas isso que a literatura fala, então, esse teste terapêutico, orexina, tem a ver com modafinila, que a gente também usa com regularidade, e o não específico, que na verdade é o único que tem evidência importante, que é a mantadina, a mantadina de todos os tratamentos farmacológicos para restaurar a consciência, é o único que evidência em TCE, usado a partir da segunda semana, porque a primeira semana acaba sendo uma semana muito complexa para que você queira restaurar a consciência de qualquer maneira, mas é a única evidência que nós temos. A gente passa para a parte eletromagnética, estimulação cerebral profunda, estimulação magnética, estimulação de nervo vago, a mecânica com tração focal, regenerativa, com várias intervenções de células trônico, neurogênese, e sensorial, que é bem interessante, estimula os táteis auditivos e vestibulares que fazem isso. Só fazendo um parênteses, por exemplo, uma das melhores intervenções para melhora de negligência por lesão parental à direita é literalmente o teste que a gente faz de irrigar com soro gelado, que a gente faz, por exemplo, na teste de morte encefálica, quando você faz a irrigação da orelha y-lateral à negligência, você tem uma melhora por minutos, horas ou dias dessa negligência. E isso acabou incentivando muito a gente a pensar e talvez pesquisar se esse estímulo básico com irrigação irritando a membrana timpânica ou outras táteis e auditivas não poderiam ter um benefício também. Mudando um pouquinho, pra quem quiser ler sobre morte encefálica, é de 2021, David Gray publica no Wimbledon, bem rapidinho, bem objetivo, seis páginas de uma revisão muito boa sobre determinação de morte encefálica. Claro que esse é o extremo, a gente não gostaria de chegar aí, por isso que a gente luta tanto por terapias experimentais e por isso essa revisão da Quiloma Campanha é brilhante e tem muitas outras revisões lá na Quiloma que vale muito a pena reforçando que de novo a gente tem o privilégio de ter gente do mundo todo incluindo a professora Gisele Sampaio como coordenadora dessa campanha que vai ter, lembra, dia 22 de março gratuitamente online a próximo encontro. E uma outra coisa que é futuro, mas eu tenho certeza que não vai demorar muito e que apesar de não ter sido um paciente que encaixa perfeitamente na UTI, eu não tenho dúvida que isso vai chegar, são essas neuropróteses para interfaz cérebro-máquina para ajudar em comunicação de pacientes que não conseguem se comunicar de forma rotineira. A gente já tem trabalhos com pacientes como ela, e esse trabalho que fica no England muito interessante. Um paciente com AVC de tronco que foi colocado um eletrodo em contato com o cérebro dele de 128 eletrodos e esse paciente passou 88 horas lendo 50 frases e aí esses eletrodos iam lendo o sinal eletroencefalográfico e a inteligência artificial foi agrupando elas para presumir qual era a frase que ele queria comentar. Os resultados foram, se a gente imaginar que é uma tecnologia incipiente interessante, então o acerto foi de 50% das palavras, o que não é pouca coisa, imagina alguém que não consegue em nada se expressar, ter 50% de acerto nessa vontade e eu tenho certeza que felizmente daqui a pouco, hoje por exemplo, a gente tem aquela definição hoje de transtorno de consciência, o DOC, disorders of consciousness, de covert consciousness, de transtorno da consciência em coberto, que são pacientes que parecem consciência mínima ou parecem vegetativo, mas quando você bota na ressonância funcional, esse paciente ativa áreas competentes ou com a qualidade de alguém com consciência e chega a 20% desse paciente, é bastante gente. Imagina essa tecnologia permitindo que esses pacientes, que não tem nenhum comportamento motor que pareça significar consciência, mas que a partir de uma neuroprótese, claro, é uma neurocirurgia, mas possa se comunicar. Isso não está longe, não. A gente precisa desse tipo de iniciativa e de trabalho para que a gente possa evoluir rápido. tem o doido do Elon Musk que já está fazendo muito mais aí também, para pacientes saudáveis e é claro que a gente chama de doido até ele ter sucesso, a gente chama ele de gênio. Então, tomara que ele tenha sucesso, porque definitivamente ele tem muito para agregar na UTI também. Bom, era isso. Eu não quis esgotar o nosso tempo eu falando, porque eu acho que é muito assunto, muito assunto rico. Claro que tem perspectivas que não deu para falar, mas eu achei que isso era o que traria para a gente mais riqueza e espero ter também estimulado todos aí a pensar um pouco mais, ler um pouco mais e por que não? Pesquisar, vamos pesquisar, vamos fazer ciência, porque é assim que a gente cresce. Perfeito. Fabiana, muito obrigada pela apresentação, excelente. Deu para a gente ter um overview bem embasado do que tivemos na literatura de neurointensivismo nesse último ano. Pessoal, vamos aí uns 15 minutos de perguntas. Se tivermos perguntas no chat, estou abrindo aqui. Fabiana, enquanto o pessoal esquenta os motores, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou bastante sobre a questão que nos implica muito aqui dessa questão da imunoglobulina. Eu lembro que a gente discutiu isso aqui uma vez em algum caso sobre fazer o segundo curso de imunoglobulina, fazer plasma férise e são casos difíceis. Eu acho que o Hospital São Paulo tem um atrativo para caso ruim, para caso difícil, não sei por quê. Ah, o Fernando levantou a mão. Já, já te dou a palavra, Fernando. E aí eu fico pensando, são pacientes tão difíceis. Será que um estudo, você fala assim, é o estudo de 100 pacientes. Eu acho até que realmente para uma doença tão difícil, 100 pacientes é bastante. mas se você for pensar em termos de poder estatístico do estudo, de realmente responder a questão o que seria mais indicado para fazer nesse paciente que está, obviamente, evoluindo mal, será que a gente já tem a resposta definitiva mesmo? Isso é um segundo curso de imunoglobulina, não seria a melhor opção? Porque isso já está na fase de realmente uma terapia de resgate, né, Fabiana? Fiquei com um pouco a impressão que talvez a gente ainda não tenha resposta suficiente com o estudo, com esse tamanho amostral, com esse poder, né? Perfeito, professora. Então, assim, o que é legal citar, assim, por que que esse trabalho, por que que esse trabalho é publicado numa revista tão boa como o Lancet com 96 pacientes? Porque quando a gente olha para a neurofisiologia, então, quando a gente faz a eletroneurobiografia dos pacientes que não respondem, a gente raramente vê, Flávia, atividade de doença, a gente na verdade vê aquele esgotamento axonal, mas que não mostra que tem atividade. Então, aí olha que interessante, aí por isso que parece que faz sentido, e eu concordo com você, não, a gente não vai fechar isso agora, mas por que que isso reforça para a gente? Porque o mecanismo da lesão axonal, ela é inicialmente pelo anticorpo que liga no nolo de Javier por toda a agressão, mas depois, essa lesão axonal, ela é auto-perpetuada por um mecanismo que não envolve mais a imunodiprida. Então, parece que por isso também, e aí sua pergunta é excelente para assim, tá bom, o imuno que tem um mecanismo dessa via inflamatória parece não responder, mas em outras vias inflamatórias, por exemplo, com o mecanismo celular, inato e adquirido, esses trabalhos estão em andamento, Flávia, então a sua pergunta é linda no sentido de, parece que atacar a imunidade humoral, repetir o ataque à imunidade humoral faz pouco sentido, mas o ataque à atividade celular e resposta inata, de jeito algum, a gente respondeu, e isso a plasma féris faz um pouco melhor do que o imuno, então a gente não sabe bem nesse sentido, mas tem trabalhos interessantes em andamento. Então, tem um trabalho do ano passado, eu não coloquei porque eu achei que ia ficar muito extenso, porque são assim, então quais passos a partir dessa negativa, esse não da repetição da imuna, a gente pode fazer, e a guia é exatamente essa, é progredir por outras vias inflamatórias, ou de neuroproteção, ou de neurogênese para tentar ajudar. Porque, de novo, por que esse trabalho publicou uma revista boa desse impacto? Porque a gente já vê na neurofisiologia dos não respondedores que não parece mais aquela agressão inflamatória, parece que é o axônomo que já não dá conta mais. Perfeito. Eu vou só lembrar que, assim, eu não consigo ver quem está levantando a mão, tá, pessoal? Não dá para seguir por aqui, então, por favor, usem da palavra mesmo. Fernando, tem uma pergunta, você quer fazer sua pergunta, Fernando? Ou depois tem perguntas aqui no chat. Quero sim, Flávio. Fabiano, obrigado pela aula aí, excelente, muito boa. Eu fiquei na dúvida ali, achei interessante o dado que você mostrou que o Milrinone, naquela análise, foi quem teve mais benefício independente da noradrenalina. Mas se a gente pegar a evidência que a gente tem nas últimas décadas aí era induzir primeiro a hipertensão e daí a gente coloca o Milrinone como segunda escolha para resgate aí. Desculpa. Não, então, eu que não me fiz entender, Fernando, você está certíssimo, o trabalho não foi oi, o trabalho não foi ou. O grupo era assim, eu induzi hipertensão em todo mundo e metade era o Milrinone e metade para ser. Então, desculpa se eu não me fiz entender. Não foi um ou outro, foi a combinação sim, perfeito. É isso. E daí eu fiquei pensando exatamente no que você falou da doente de hoje, porque melhorou com o bom certeza, o spoiler, que melhorou o Doppler com o Milrinone, mas aí como é que fica exatamente, você acha que daí a gente usa o Doppler até para titular a PAM, porque tem doente que tolera beleza o Milrinone, tem outros que a gente vê hipotensão, tem que subir bastante na hora da... Isso aí. É uma resposta que a gente ainda não... Você acha que vai precisar de mais trial aí para ver? É, o que a gente sabe, Fernando, que é exatamente o que a gente doensei na prática, 25% dos pacientes não vão tolerar Milrinone, chega de 20% a 25%, por bradicardia, por arritmia, por hipotensão refratária. O que acontece que é interessante é que quando a gente acrescenta Milrinone, aquela necessidade dessa histórica manter-se 220, ela não existe mais, entre aspas. A gente fica confortável aí com uma PAM, talvez acima de 90, etc. Claro que o quanto você puder manter essa PAM mais alta, mas realmente o Milrinone, ele faz hipotensão por natureza, né? Então isso aí não é algo que a gente consegue controlar, e é muito comum a gente precisar aumentar demais a noranilha. Então, você segurando essa PAM, satisfatoriamente, até para manter uma PPC boa, mas o Milrinone fazendo o papel dele, a gente vê progressão. Então, desculpa se pareceu que era um ou outro, é a soma dos dois sim, e a PAM vai cair, mas você não vai ficar angustiado, você vai subir o Milrinone, subir a noranilha, desde que você perceba que é possível para o seu paciente. E naqueles 25% que não toleram endovenoso, lembrar que ainda tem a opção de levar para a feriografia para fazer o Milrinone intra-arterial direto, com uma dose infinitamente menor e, portanto, com muito menor repercussão sistêmica do que a dose venosa que a gente faz. Beleza, obrigado. Eu tenho uma pergunta sobre se nós temos alguma... A Ana pergunta, Fabiano, se a gente tem alguma novidade sobre craniotomia descompressiva profilática pós-ABCI na língua. De novo, na verdade, os trabalhos até tiveram trabalhos novos, mas reforçando aqueles achados de antes. Então, quanto antes, melhor. Então, a gente sabe que 12 horas é melhor que 24, que é melhor que 36, que é melhor que 48. O critério acaba sendo ainda aquele critério de um NIH alto, entre astas, no paciente que já pontua na somnolência e o que talvez a gente saia não seria nem de novos traios, seria convencer a neurocirurgia de forma mais regular a fazer quando a gente pede para eles fazerem, porque eles estão com a mania agora de não fazer porque é precoce demais, aí quando a gente pede quando o paciente rebaixa, eles falam que é tarde demais para fazer. Você fala, Deus, alguém me ajuda porque parece que eu estou trabalhando com esquizofrenica. Então, isso tem acontecido. Então, talvez a gente organizar mais a questão da conduta e alinhar seja até mais importante do que o Novos Trials. A descompressiva ainda faz sentido. Lembrando, é o melhor NT da neurologia. É um NT de dois, um number needed to treat de dois. A gente não tem nada igual na neurologia, então vale a pena fazer. Tem aquelas questões filosóficas que a gente traz para a família e conversa, mas a indicação e os trials continuam mostrando benefício, exceto para a faixa etária mais alta, que aí a gente tem dúvidas do benefício. A Fernanda também pergunta, Fabiano, sobre a VCI de vacilar, se ela pergunta sobre se ela entendeu que existe a comprovação na literatura para trombólise, mas não trombectomia. E eu queria que você talvez falasse um pouquinho mais e esclarecesse, porque você falou bastante do trabalho desse ano, mostrando que a trombectomia, pulando a trombólise, não tem benefício. Mas eu queria que talvez você retomasse um pouco o Resilient, o estudo brasileiro, que entendo eu, é trombectomia pós-trombólise, ou melhor, em adição ao usual care qualquer que você tiver à disposição no seu serviço, que na prática significou, aí se eu me lembro bem, em torno de 70% dos casos, é trombólise, ou seja, foi trombectomia direto em alguns casos, mas foi trombectomia pós-trombólise em grande parte dos dois braços do estudo, tanto para quem é para trombectomia quanto para trombólise. Eu acho que um pouco que está confuso, é isso, sabe? Porque quando a gente está fazendo o estudo atual, é trombectomia direto, e não o desenho do estudo brasileiro. E o interessante, Flávio, assim, porque aí só para explicar o que é não inferior, eles queriam comprovar, não era comprovado, eles queriam dizer que não é inferior ir para a trombectomia direto, porque isso, entre aspas, te ganharia tempo, ou seja, você não ficaria lá na emergência os 30, 60 minutos fazendo a trombólise venosa. Mas o trabalho não mostrou que fazer a trombólise é inferior diretamente para a trombectomia, ou seja, a gente não tem porquê hoje pular a trombólise para quem se beneficiaria da trombólise. Então a ideia é alinhada ao Resilient, o Resilient continua atual, ou seja, o Resilient sobreviveu a esses trials do Skipe no sentido de vamos pular a trombólise que eu quero ir direto para a trombectomia. Não, a gente não tem essa evidência, então a gente continua com essa ideia da trombólise e trombectomia. Então o trabalho não mostrou que trombectomia é superior, pelo contrário, ele mostrou que a gente teve, tiveram algumas dificuldades e prognósticos piores, entre aspas, os pacientes que não foram submetidos a trombólise sim. Então vale a pena seguir com essa técnica, com esse aprendizado que o Resilient e o Resilient Extend agora tem nos dado. muito bem, a gente tem uma outra pergunta da Nayara, ela quer tirar uma dúvida com relação aos fármacos para restaurar a consciência se a mantadina seria restrita somente ao TCE e como é que a gente usaria o Zolpden? O Zolpden. Então, por evidência sim, da Nayara, mas assim, na prática a gente sabe que você... Lembrar só da mantadina, se a mantadina é aquele antiviral que a gente percebeu que tem vários benefícios na neurologia, para a Parkinson é uma droga maravilhosa que serve com guarda-chuva para vários benefícios e para a gente na neurologia também porque ele é glutamatérgico, ele é anticolinérgico e ele agoniza dopaminérgico. Então ele tem três mecanismos. Esse é o problema também por um lado, porque se é anticolinérgico no UTI, nem sempre é a melhor situação do mundo. Então é uma droga um pouco suja, vamos dizer assim. Então tem que ter cuidado nessa introdução. A dose vai de 200 a 400 miligramas por dia de duas tomadas, mas você é a única droga e aí de novo em TCE que a gente tem essa evidência robusta. A gente tem relatos e muitos neurologistas, neurologistas, intensivistas usam em muitos cenários, mas a evidência aí é menor. O Zolpden é o Zolpden clássico, o interessante é o seguinte, 10 miligramas só que aí você pode usar literalmente em qualquer hora do dia. Então você literalmente faz o Zolpden paciente e vê se depois ele acorda. A ideia a partir disso era um reset talâmetro. Mas de novo, isso responde em 5% na literatura, me parece um valor até superestimado de 5%. Fabiano, excelente aula, o Felipe aqui. Sei que consciência é um tema que chega do mundo, queria fazer outra pergunta sobre ele também. você tem alguma experiência boa como o da finila para redução do nível de consciência por diversas causas em UTI? Como que é a experiência pessoal? bom, o legal é saber quem? Eu só queria pontuar, Gisele comentou uma coisa legal aqui que eu acho importante, que apesar dos dois fires negativos, a tendência continua caminhando, então, se a gente pegar aquela, até vale a pena reforçar, teve uma meta-análise de deisiana de tropectonia que foi positiva, então, era algo que talvez eu tinha que ter colocado, mas vale a pena reforçar, e aí, a metodologia de beisiana é um pouquinho diferente, mas mostra, porque ela usa artigos anteriores que não tem a mesma técnica randomizada, e isso na deisiana é possível somar, então, você tem um a priori, você pega os dois trials e você constrói um a priori, é bem interessante, e ninguém tem deixado de fazer, como diz ele para o meu Deus, então, isso é real, a gente continua insistindo e fazendo, mas vale a pena colocar. Quanto ao modafinim, que já não tem mais fator confundidor, que o elétron só está lentificado, não tem mais medicamento contra, não está mais naquela quadro séptico instável, e você não ganha essa consciência, a gente acaba testando, né, Felipe, você sabe que sim, você trabalha fora em grandes serviços, aí aquela dose que a gente começa com 50, vai a 100, até 200 miligramas, é uma tentativa, é uma droga muito segura para a gente não tentar, mas do mesmo jeitinho, Felipe, aí você pode ficar à vontade para comentar a sua experiência, não é todo mundo que responde, então, é bem variado, e eu acho que, de novo, eu preciso selecionar melhor para cada paciente, para cada droga, para a gente ter esse benefício. Nossa, a minha experiência é muito ruim, assim, pouquíssimos pacientes responderam alguma coisa, e às vezes é porque a gente deixa três semanas e às vezes melhorar mesmo, e aí fica na conta da mudança, naquele viés clássico de causa e não correlação. Perfeito, perfeito. É, às vezes é realmente uma coincidência só, acorda, porque ia acordar de todo jeito, sem RCT vai ficar difícil dizer alguma coisa sobre isso. Uma outra coisa que você comentou, Fabiano, que me deixou um pouco curiosa é assim, sobre a história do retorno, nossa velha discussão aqui sobre o retorno da anticoagulação, até acho que não é tanto na UTI, porque muitas vezes isso vai, é mais depois que o doente já saiu da UTI, mas o retorno da anticoagulação no doente com ABC hemorrágico, que sempre provoca dúvida, né? E daí você falou que os estudos foram com a ausência de diferença no retorno em 90 dias, que não piorou o sangramento. Mas aí você fez um comentário que eu queria que você falasse mais sobre ele. Você falou assim, que no final das contas o retorno foi com 30, 60 dias, ou seja, não foi precoce coisa nenhuma, eu não sei se eu entendi errado. Então assim, do ponto de vista de neurointensivismo, né? Só para voltar para o foco, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, quer dizer, o retorno da anticoagulação no ex-doente na nossa fase que nos interessa, né? Que é a fase que o doente está agudo. Mas olha que interessante, Flávia, a média, a média da reintrodução foi mais tardia, mas os trabalhos permitiam até a partir de sete dias, ou seja, eu tenho um AVCH grave, mas eu tenho um paciente com FA, com trombo de VR. Então o que que esses trabalhos mostraram aqui, por exemplo, vamos começar o aparelho de bomba mantendo um PTPA 1.7 ali, porque eu quero segurar bem com a protamina já pronta. Você teria, portanto, essa legitimação. É que na maioria das vezes, quando você é permitido esperar, essa decisão acabar sendo quase ambulatorial, como você percebeu, e não mais na UTI. Mas isso vale também para a geopatia amiloide dentro do AVCH, porque a geopatia amiloide é aquele negócio que a gente morre de medo de anticoagular, anticoagular. E os trabalhos com FA mostram, sim, você vai sangrar mais anticoagulando, mas sim, você também vai prevenir muito mais isquemia e que na soma ainda vale a pena anticoagular. Então, aquilo que eu comentei, na neurologia a gente tem caminhado para buscar, para restringir menos as anticoagulações como a gente fazia antes. É, isso a gente tem percebido mesmo. Mesmo o retorno de proflaxia, né, Fabiano, tem evoluído muito. Mesmo os nossos colegas neurocirurgiões têm evoluído bastante nessa liberalidade aí de voltar para a proflaxia e talvez até anticoagulação plena também a gente melhore mais rapidamente. Mais perguntas, pessoal? Não estou vendo perguntas aqui no chat. Comentários? Boa noite. Sim, pois não, Antônio? Boa noite. Eu sou Antônio, sou residente da neurologia e futuro iminente fellow aí da neurovascular. Doutor Fabiano, primeiramente, parabéns pela aula. Eu queria fazer uma pergunta com relação à monitorização, monitorização da PIC, da pressão intracraniana. hoje a gente também fica realmente muito amecer aí da questão da neurocirurgia, para essa monitorização que é mais invasiva. E eu queria saber o que a gente tem aí com relação à monitorização não invasiva. O que a gente tem aí? O que a gente pode esperar para o futuro? Coisas boas? Parabéns, mais uma vez. É, Antônio, a sua pergunta não foi aleatória, foi minha tese de doutorado, então é que eu não quis puxar muito a sardinha para isso, mas assim, a tecnologia que eu usei, o meu artigo, felizmente, está prestes a ser aprovado, então na aula do ano que vem eu coloco ele, como ele não saiu eu não coloquei, mas a tese do Sérgio Brasil que usou a mesma tecnologia e mostrou o benefício foi do ano passado, eu achei que isso aí ia estender um pouco e podia não dar tempo da gente falar dos assuntos aí mais imediatos, mas é a análise da onda, portanto, da compilação cerebral, isso é importante explicar, Antônio, o que o Branker hoje mostra é que o que ele promete medir ele está medindo, que é a onda, é a mesma, a onda da PIC é igual a onda da PIC qualquer, ponto, a gente sabe que essa onda deve ter complacência, ponto, a gente não sabe se tratar complacência é melhor que tratar PIC, esse é o trial que a gente precisa porque aí se a gente provar que tratar a complacência ou por P2 e P1 ou por amplitude nos traz um benefício de prognóstico do paciente melhor do que o valor da PIC, porque lembra, aquela curva de complacência, para a PIC subir eu tenho que esgotar várias outras reservas como a própria complacência, a morfologia da onda muda antes da PIC subir, então a gente estaria tratando antes, é como se hoje a gente tivesse descoberto que tratar a sepse é melhor do que tratar a sepse grave, e isso é óbvio, mas não era óbvio, a Dra. Flávia é uma das pioneiras do mundo de tratar da sepse, de cuidar da sepse, e muito do pioneirismo é trata precoce, não era assim, é condenado, é tudo isso, com esse esforço para falar, gente, é logo, e talvez a PIC a gente está nesse momento, talvez a gente está no momento de explicar melhor o que acontece, dar outro nome, parar com essa restrição à PIC e usar outros parâmetros fisiológicos para guiar a terapia, então eu acho que a complacência é o mais novo, os outros trabalhos com Bainha, Döckler, são todos ainda muito parecidos com os prédios. Perfeito. Acho que a gente tem vários comentários aqui no chat, Maramélia comentando, Gisele comentando, isso aqui faz uma reunião boa, acho que todo mundo devia aproveitar e ler sempre os comentários ali no chat, mas fiquem à vontade, Maramélia e Gisele, fazerem comentários verbalmente mesmo, ainda temos alguns minutinhos se vocês quiserem verbalizar o que estão falando no chat. Oi, boa noite a todos, parabéns, Fabiano. Eu queria aproveitar a plateia aqui, uma plateia cheia, para frisar, pessoal, que nessa questão da hipertensão induzida, na HSA, na isquemia cerebral tardia, quando o paciente com HSA, na evolução dos dias, faz um déficit focal neurológico, um rebaixamento, uma fazia, uma paresia, você induz hipertensão, você não pode induzir hipertensão e avaliar depois de 12 horas, no final do plantão. É uma coisa, é uma questão, uma das emergências neurológicas, a gente tem que ficar à beira leito do paciente e ver a resposta àquela terapia no paciente acordado, no paciente que não está sedado. É, por exemplo, diferente do caso de hoje, que é um paciente diferente, é um paciente sedado, curarizado, etc. Mas naquele paciente que está acordado, sem sedativo, sem nenhuma droga, você tem que reavaliar em uma hora, duas horas, e ver se a terapia funcionou. Eu acho que é importante pela plateia, parabéns a todo mundo. Perfeito. A Gisele está dizendo que está com problema no microfone, mas está agradecendo a participação de todos, falando que a gente precisa realmente fazer mais sessões como essa, o que eu também acho que é o nosso objetivo comum aqui. Se nós não tivermos mais perguntas, eu queria novamente agradecer ao Fabiano a excelente palestra, que foi extremamente esclarecedora e motivadora para nós começarmos o ano com bastante entusiasmo por parte de todos e tratarmos cada vez melhor os nossos pacientes neurológicos. Muito obrigada a todos, obrigada pela presença até essa hora. Tivemos um público excelente aqui, que bateu quase 80 pessoas. Vou lembrar a todos que a aula fica gravada, daqui a pouco a Daniele coloca, que é responsável pelas reuniões clínicas, coloca lá no nosso canal do YouTube, além do nosso site, da UTI, para que vocês possam também divulgar e outras pessoas terem o privilégio de ouvir o Fabiano. Obrigada novamente, Fabiano. Foi um prazer, obrigado a todo mundo, obrigado ao privilégio de fazer parte desse grupo e essa intercessão com a UTI tem sido fantástica, então vamos continuar esses privilégios que a vida tem nos dado. Valeu. Boa noite a todos, obrigada.